Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Simone e você está aqui no canal Mimos, sejam todos bem-vindos. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como que eu fiz a customização desse lindo relógio, ó, todo dourado, tá? E se você quiser aprender, fique aí até o final do vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e apertar o sininho para não perder nenhuma novidade. E bora lá para o vídeo! Vamos começar a fazer a personalização do nosso relógio. Eu vou usar um EVA branco, um pedaço de EVA branco, que por sinal é o último que eu tenho. E eu comprei na lojinha de R$1,00 essas toalhinhas aqui, ó, tá? Elas são toalhinhas redondas, são de plástico, tá? Tinha dourado e prata. Faz um tempinho que eu já comprei e agora eu resolvi usar elas para personalizar o relógio, tá? O que eu vou estar fazendo com ela? Eu vou medir no relógio aqui, deixa eu tirar a filha dele. É o relógio velhinho que eu ganhei. E eu vou medir aqui na frente, ó. E essa parte redonda aqui, eu vou retirar ela, vou recortar e vou colar no EVA, tá bom? Ó, retirei a parte do meio, que é essa parte aqui que eu vou estar utilizando para personalizar o relógio. E essa outra partezinha aqui, eu vou estar guardando para fazer outro trabalhinho, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou colar aqui no EVA branco, vou recortar e depois eu vou passar para o papelão. Por que para o papelão? Para poder ficar mais durinho, tá? Para dar sustentabilidade. Então, vamos lá. Eu vou usar, para colar, eu vou usar as duas... Ó, esse plástico, ele não é muito, muito, muito fino. A parte branca dele é bem fininha e essa parte onde tem essas tramas aqui, ela é mais grossa. Então, o que eu vou fazer? Nessas partes mais finas, eu vou usar cola instantânea, tá? Deixa eu só estar mudando aqui para a luz aqui. Deixa eu ver se está dando para ver certinho. Acho que tá, né? Está dando para ver certinho. Dá uma escurecida aqui. Vou fazer a colagem no EVA. Ó, aqui, ó, nesse modelo que eu estou usando, essa parte aqui, a branquinha, que tem até uns furinhos, ela é bem fininha. Já essa parte aqui, que tem essas tramas, ela é mais grossa. Então, eu vou utilizar duas colas. Na parte mais fina, eu vou utilizar para colar a cola instantânea, tá? Então, vamos lá. Eu vou começar a colar bem a beiradinha aqui. Ó. A parte... Mais... E vou colar no EVA. Ó. Até atravessar o EVA. Pera aí. Pera aí. Vou vir aqui e vou colocar aqui em cima. Tá? Com o auxílio de uma régua, eu vou dar umas batidinhas assim, ó. Não passa a mão assim, porque pode ser que a cola desbote a parte dourada, tá? Então, vamos lá. Aí, você vai fazer essa colagem. Tá bom? Com paciência. Colou essa parte. Agora, eu vou começar a colar aqui as laterais. Vou começar aqui embaixo, que é melhor para vocês. E eu vou passar aqui a cola quente. Na onde é mais grosso. Na onde é mais grosso, eu uso a cola quente, porque não vai derreter, tá? É porque eu não tenho outra cola, tá, gente? Que nem cola de silicone, cola de contato, tá? Os lugares aqui perto da minha casa, onde vem de material, tá tudo fechado. Então, eu tô improvisando aqui com o que eu tenho, tá? Mas, se você tiver a cola de silicone ou cola de contato, eu queria que seja melhor, tá? Ó. Aí, você vai colando todas as lateraisinhas, com paciência. Todinha, para depois a gente recortar do EVA, tá bom? Prontinho. Já fiz a colagem do EVA, as pontinhas estão todas bem coladinhas. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou recortar em volta tudinho e recortar no meio, para a gente colar lá no papelão, tá bom? Prontinho, gente, ó. O papelão já tá aqui recortado, tá? Ó. Ele fica menor do que o círculo, tá? Ó. Ele fica menor. Bem menor. Eu não vou cobrir o fundo dele aqui, gente, porque eu estou sem material, sem EVA. Mas, aí, você vai e cobre com o fundo branco, da cor que você desejar, tá? Esse relógio, ele é pra mim mesmo, tá? Não é pra venda. Mas, aí, eu quis ainda dar uma ideia pra vocês. Bem barata, pra você estar personalizando o relógio de vocês aí. Dando uma cara nova aí pro relógio da sala aí. Tô usando cola quente, tá? E, aí, é só ir passando a cola quente. E ir colando o detalhe. Vai ficar muito bonito, gente. Vai dar uma cara nova no relógio. Eu tô fazendo, gente, porque daqui a alguns meses, eu tô me mudando de casa. Então, eu quero levar um relógio bem bonito pra pôr na minha sala. Já fiz a colagem, ó. O papelão tá aqui. Depois é só colocar um detalhezinho. Também vai aparecer, vai ficar na parede. Vou pegar meu relógio aqui e vou medir. Ó, como o relógio, ele é quadradinho, eu vou usar a base dele mesmo. Ó, vou colar ele aqui na frente. Mas, aí, vai ficar parecendo essas partes aqui, tá vendo? Aqui nessas partes, eu vou pegar aqui essas flores aqui, esses ramos, e eu vou colocar eles aqui, ó. Do ladinho, pra poder fazer um detalhe, tá bom? Vou colocar aqui no relógio, vou fazer a colagem, tá bom? Então, vamos começar aqui, ó. Vou usar cola quente mesmo. Vou colocar um pouco nos quatro pães do relógio. Tá? E agora, eu vou posicionar o arco aqui em cima, tá? Vou posicionar aqui. Eu vou virar ele. Assim. E vou apertar. Até colar. Tá? Você pode deixar assim, mas eu quero tampar esses espacinhos que ficam aqui. Eu tenho outra toalhinha, que eu colei no EVA e depois recortei as florzinhas, ó. Tá? De outra toalhinha. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esses raminhos aqui e vou colocar aqui do lado, aqui, ó. Pra poder fazer um detalhe. Gente, lembrando que isso aqui, ó. É só uma ideia pra vocês, tá? Eu quis fazer pra mim e colocar aqui na minha casa. Eu achei interessante mostrar pra vocês. Tá? Além de que vai pouco material. Essas toalhinhas, elas custam dois reais cada. Um real cada. Acredito que dê pra achar facilmente aí em todo lugar do Brasil. Tá? Bem facinho de achar. No lugar que eu comprei essa aqui, tinha dourada e tinha prateada. Aí, eu trouxe a dourada. Depois que eu faço essa quarentena, eu vou ver se eu compro mais. Deixa eu ver as fotos. Dá a dourada, dá a prateada pra fazer outros trabalhos. Eu achei muito bonito. Olha que lindo que tá ficando. Deixa eu puxar. Ó. Agora, eu vou colocar aqui também, ó. Aí, eu vou recortar mais e vou colocar aqui, tá bom? Fazer. Ó, cortei mais um raminho aqui, ó. Vou colocar ele aqui em cima. Ó, tô usando a cola quente, tá? Vou colocar aqui. Aqui embaixo, eu também vou colocar florzinha. Deixa eu ver se tem mais florzinha aqui, ó. Ó. Aqui embaixo, eu vou colocar florzinha também. Ó. Vou recortar mais aqui, ó. Dá pra aproveitar cada pedacinho, viu? Dessas soalhinhas, viu meninas? Dá pra aproveitar cada pedacinho. Tá? Aqui. E eu vou colocar, vou posicionar essas folhinhas também, ó. Ergue aqui, ó. Vou colocar as folhinhas aqui. E esses espacinhos, eu vou colocando as folhas, tá? E assim, eu vou fazendo até terminar toda a decoração do relógio. Já mostro pra vocês ele pronto, tá? Fiz a colagem das pecinhas. Ó, é só tirar os fiozinhos de cola depois, ó. E aí, se na sua casa você tiver meia pérola, os cristais aí pra você colocar, você pode colocar, tá? Eu usei o que eu tinha em casa. Ficou tão lindo. Eu vou colocar na parede e mostrar pra vocês como ficou, tá? Que lindo que ficou o relógio. Olha. Olha que lindo que ficou. A customização do relógio. Gente, se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. E apertar o sininho pra não perder até nenhuma novidade, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!